Olha, você há de concordar comigo, andar por aí, deparar-se com um homem barbado já é quase mais comum do que aqueles que têm o rosto sem pelos. Estamos vivendo a era das barbas e a gente foi conferir quais os estilos mais procurados, como cuidar e também como combinar barba com o formato de rosto, usando a técnica do visagismo. Acompanhe. Virou febre entre eles e entre elas. Para elas é sinônimo de masculinidade, de sedução. Para eles é esbanjar estilo. Se antes a barba era usada por poucos, agora muitos a almejam ou fazem uso dela. Por isso a nossa parada é aqui numa barbaearia para falar com quem entende do assunto. Há muitos anos atrás, no Egito, a barba era utilizada para diferenciar membros da sociedade. Quem era barbudo era porque tinha dinheiro. Hoje a história não é bem essa. Barba tem tudo a ver com estilo. Famosos a exibem constantemente. E depois deles, não demorou muito para que ela caísse no gosto de todos. O fotógrafo Jonathan Daniel Price fez até um livro sobre essa paixão mundial. Com o título A Hundred Beards, A Hundred Days, as páginas exibem os mais diversos estilos de barba. Segundo o barbeiro Naerton, a barba realmente agrega no estilo. Porém, alguns cuidados básicos são fundamentais. Os cuidados básicos são limpeza. O cara que tem uma barba grande precisa limpar a barba. Então nós temos hoje produtos específicos para limpeza. Tem xampus específicos para barba. Temos óleos específicos para você passar na barba, para você amaciar a barba, hidratar a barba. Então, pentear a barba sempre ou sempre que possível. Existem pentes de madeira especiais para pentear a barba. Os cuidados, de modo geral, uma vez a cada 15 dias, você recorta, você retira os pelos excedentes, você limpa as áreas em que você precisa fazer os recortes, abaixo da linha do pescoço, acima de onde há o crescimento, aqui em cima, alinha o bigode. Então, todos esses cuidados no total são 14, 14 passos necessários. A irritação e o sangramento normalmente refletem uma falta de cuidado e uma falta de técnica ao passar a navalha, ou a lâmina. Essa é a razão principal do fato de sangrar. Uma pele ressecada sangra. E qual é a forma errada e a certa? A forma correta é sempre passar a lâmina no sentido do nascimento do pelo. Muitas vezes isso é bem difícil, porque o pelo nasce de forma circular, com redamoinho. Então, você tem que ter um cuidado grande de passar a lâmina sempre no sentido do pelo. O contra-pelo é uma coisa para o profissional. São tantos os estilos de barba que fica difícil enumerar. Aqui, alguns exemplos. Denis Liller é do tipo barbudo, com muitos pelos. Estilo que o acompanha há 10 anos. Primeiramente, eu comecei a deixar sempre por fazer, porque eu tinha um pouco de preguiça. E depois que virou um estilo, eu resolvi deixar um pouco maior. E quero deixar maior ainda, né? Qual é a sua ideia? Quer deixar ela até onde? Ah, mais uns dois dedos, pelo menos, ainda. Andriei está na mesma pegada. Quer aumentar a quantidade de pelos. Quer ter na barba a sua marca registrada. Eu entendo que ter a barba é algo interessante, desde que ela seja bem cuidada. E aí, a gente tem que procurar um espaço que nos permita ter uma barba bem cuidada. E eu acho que essa oferta de ter um espaço para isso é que acaba nos levando a tentar cultivar a barba, até como um estilo diferente, compondo o visual, enfim. Acho que as duas coisas juntas é que nos levam a ter a barba. Aderiu ao estilo barbado há dois anos, não deixa mais? Acho que não, acho que não. E ainda mais porque quem manda lá em casa gosta e gostou bastante do jeito que está. Então, a gente vai continuando, né? O time que está ganhando, a gente não mexe, né? E se o assunto é estilo, Miguel rouba a cena. Não só pela barba. O personagem em destaque é o bigode. Ah, eu só resolvi inovar, porque todo mundo tem a barba normal ou grande. O bigode, já hoje em dia, não é uma coisa tão comum, né? Então, eu resolvi deixar um bigode, fazer um bigode diferenciado. E vamos combinar que esse bigode, gente, ele tem um tratamento todo especial. Tem uma serinha aqui que ele passa para conseguir fazer essa curvinha, porque senão não ficaria? Não, não fica. Ele vai ficar sempre para baixo, assim, com a cera. Eu faço só o formato para deixar ele sempre com uma voltinha virada para cima, né? O bigode é recente, mas a barba, ele já tem há quatro anos. E com ela, se sente muito mais atraente. Com certeza. Mudou toda a minha personalidade, toda a pessoa já... Fechou até na autoestima. Isso, até na autoestima, com certeza. E foi o barbeiro Naerton que convenceu o arquiteto Daniel a aderir aos pelos no rosto. Foi um convencimento. Eu não usava barba, eu não gostava de barba. Eu odiava a barba. Eu fazia barba todos os dias, às vezes, duas vezes por dia. Mas aí aquele senhor ali me convenceu de que a barba ia me deixar mais magro, com o rosto mais fino e tudo mais. Mas aí, aos pouquinhos, a gente foi implementando, digamos assim, a barba. E no início eu usava ela bem ralinha, bem ralinha. E hoje em dia, eu já consigo manter ela com o fio mais longo. É uma questão de visual mesmo. A gente acaba aderindo ao visual. E eu acho que não largo mais a barba. Apesar de ela estar ficando um pouquinho branca já, mas mesmo assim, não vou largar a barba. O estilo da barba hoje, não há uma coisa que você possa dizer, vamos usar assim. Porque a barba identifica cada homem, porque cada pelo é diferente. Então, hoje, existem as tendências gerais da pessoa usar mais ou menos pelo no rosto. Mas a forma que você vai dar para ela é muito particular. Porque depende muito do tipo de rosto. Se é mais redondo, se é oval, triangular, pera. Então, dependendo do que você vai buscar, dependendo do cabelo que a pessoa vai usar, você valoriza a barba ou não. A pessoa calva pode ter uma barba longa, sem dúvida. A pessoa calva com uma barba longa, faz um estilo bonito. Um cara cabeludo com barba longa, dependendo, faz. Se tiver um rosto pequeno, se tiver um rosto grande, se tiver um rosto redondo. Você tem que analisar tudo isso para você não transformar o sujeito num urso. Senão fica complicado. É a técnica do visagismo que se faz presente. Ou seja, a barba mais indicada para cada formato de rosto. Avaliação que profissional da área entende bem. A barba você tem que considerar todos os pontos do visagismo. Desde as características da face, desde o osso maxilar, tamanho do nariz, tamanho da boca, os olhos, a orelha. Tudo conta quanto a altura da pessoa, quanto de cabelo ela tem, que tipo de corte que ela está usando. Todas essas informações se interagem, se interligam para você definir que barba que você vai... Ou que estilo de barba, que tipo de corte de barba você vai oferecer para o cliente. Um dos principais pontos para você definir uma barba é o teu formato de rosto. O osso maxilar, a bochecha, a quantidade de pelo, que tipo de pelo que tem, se é liso, se é crespo, se é ondulado. Tudo isso conta. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. O que pode e o que não pode? O que não pode hoje que eu vejo que é um erro muito comum, os meninos que tem um rosto um pouquinho mais gordinho, mexer, uma barba muito fina, que é um estilo mais americano chamado teen line. Esse teen line, ele é muito legal para quem é bem magrinho, para quem tem um rosto bem fininho. O pessoal que tem uma barba mais gordinha, um rosto mais gordinho, a barba fininha, aquela linhazinha, em que a barba termina quase no final do osso do maxilar, você acaba ganhando um papão bem grande. Você ganha uns quilinhos a mais que você não tem. Agora, dicas essenciais para quem faz a barba em casa. Tem gente que não tem muito queixo. A pessoa que não tem muito queixo, então a gente põe um dedo acima do cordão de adão. Quem tem queixo, eu recomendo três dedos abaixo do queixo. Nunca deixar essa parte aqui da papada aparecer. Nunca deixar a papada aparecendo. A papada aparecendo, você realmente cria um visual que não colabora muito com a ideia, né? Deixa a barba mais... Ela vai ficar uma barba feia, ela não vai ficar uma barba legal. E aqui nas bochechas, costeleta? As bochechas funcionam assim. Se você tem uma bochecha mais acentuada, também tem que cuidar. Fazer um corte mais em diagonal, trazendo assim, para afinar um pouco o rosto. Agora, se você não tem muita bochecha, você pode até deixar na linha natural do pelo. Que a gente chama que... Você só vai fazendo um degradê do primeiro pelo ao último, né? Não precisa fazer uma linha marcada, realmente. E aí, curtiu a ideia? Que tal aderir à moda dos barbados? Quem tem, adora e garante que não tira mais. Sim, eu me adaptei melhor à barba. Eu me acho melhor com barba. Hoje em dia, não me imagino sem a barba. Estou bastante satisfeito com a minha barba.